Fala, manos e minas do Mineirão, aqui quem fala é o Álvaro e sejam todos bem-vindos em mais um vídeo, mais um vídeo da Master Liga, Master Liga com Cruzeiro. E hoje tem vários jogos bons, inclusive a nossa estreia na Comebol Libertadores, meu Deus, finalmente chegou, a hora que a gente vai estrear nessa competição e se Deus quiser, rumo ao tri. Porém, antes disso, você tem que deixar sua curtida no vídeo, comentar, compartilhar e se você for novo por aqui, se inscrever no canal, porque aqui no CDD tem vídeo todo dia e Master Liga tem toda semana. Então, deixa sua curtida, porque isso é fundamental para que a Master Liga continue aqui no canal. Hoje teremos jogos contra a equipe da Universidade Católica, no Mineirão, primeiro jogo da Libertadores. As semifinais contra a equipe do Botafogo, ida e volta. O segundo jogo do Cruzeiro na Libertadores contra a equipe do Sporting Cristal, que foi finalista conosco em 1997. Também teremos o jogo, se Deus quiser, o primeiro jogo de ida da final da Copa do Brasil, se a gente classificar. E também o último jogo de hoje contra a equipe do Atlético Nacional. Sem mais enrolação, vamos dar uma olhada como é que está a equipe do Cruzeiro para enfrentar a equipe da Universidade Católica. A maioria estão bem, né? Não tem nenhum. Com dor de barriga, nenhum. Só vou colocar alguns no banco aqui para favorecer. Vamos que vamos, simbora Cruzeiro estrear na Comebol Libertadores. E essa é a escalação do Cruzeiro para o jogo contra a Universidade Católica. Fábio, Juninho, Martins, Mamana, Matheus e tal, Rodrigo Dourado, Jean-Pierre, Marcos, Guilherme. Segue o baile. Vamos que vamos. Essa é a escalação da equipe chilena. E sem mais delongas, vamos lá, que eu estou doido para estrear. Se Deus quiser arrancar uma vitória logo de imediato. E simbora o Cruzeiro roubou a bola. Pedro tocou, Rony bateu. É o gol do Cruzeiro. Rony. Gol do Cruzeiro. Abre o placar para o Cruzeiro. É o primeiro gol do time na Libertadores. Roubada de bola foi do Rony. Presenteou o Pedro. E o Pedro presenteou novamente o atacante Rony. Que bela jogada de time. Encontrou o goleiro sozinho para o fundo do barbante. Cruzeiro 1x0. Olha o Henrique. Chutou para fora. E lá vem a equipe chilena com o Henrique. Chutou Fábio. Que bola para o Pedro. O Pedro vem. Pintou o chute em cima do goleiro. Olha que bola para o Saez. Se liga nesse ataque da universidade. O goleiro defende. Fábio. O monstro. Mano. Vocês tem noção que o cara está com mais de 41 anos. Está defendendo mais que a muralha da China. Está maluco. Puxa. Sofreu falta. Pérez. Saez. Meu Deus. Roubou a bola. Apavou aqui. Bola para o Pedro. O gol do Cruzeiro. O gol do Cruzeiro. Pedro. Camisa de número 9. Isso sim é gol de centroavante. Está maluco. 2x0 o Cruzeiro. E o jogo vai terminar. 2x0 aqui no Mineirão. Ótima vitória. Gol de Rony. E Pedro. Cruzeiro vence 3 pontos. Se liga nos resultados da rodada de número 1. No nosso grupo. A gente ganhou de 2x0 da Universidade Católica. E o Atlético Nacional ganhou de 1x0. Portanto, o Cruzeiro, devido ao sábado de gols, é líder até o momento. E esse vai ser o nosso time titular para enfrentar a equipe do Botafogo. Lá no Engenhão. Vamos que vamos. É isso. Acho que eu vou meter aquele azulzão estranho, mano. Esse aqui, ó. Contra a equipe do Botafogo. Só vamos. Let's go. Simbara, Cruzeiro. O Rony que hoje vai jogar na ponta direita. O pavão está machucado. E eu devia ter colocado o Rony já com ponta direita na última partida. Mas deu bom, né? Ele fez um dos gols da vitória. Olha que bola. João Pedro pitou o gol. João Pedro. Gol do Cruzeiro. Boa, João Pedro. Gol do Cruzeiro. Mano, o Cruzeiro está imbatível. Está maluco. Belo passe do Pedro para o JP que fuzilou o barbante. Esse time é bom demais, hein? E o 0x0. Leandrinho na bola. Cobrança de escanteio. Levantou. Por cima do gol. Camisa de número 9. Olha o Pedro. Se embora, Pedro. Tocou boa bola para o Rony. Se liga. Olha o Rony. Pintou o gol. Na trave. Veio o Rony aqui na direita. Se embora, Cruzeiro. Se embora. Rony levantou. Voltou de up. E aí no rebote. Meu Deus. Lá vem o Botafogo. Lecaros. Fábio. É o melhor goleiro do Brasil. Instantes finais, hein? Equipe do Botafogo. Ronda. Que perigo. É, Bertão Ribeiro. O menino Wellington está cansado. Olha a tabela. Tentou. Mas o jogo vai terminar assim mesmo. 1x0 para a equipe do Cruzeiro. Esse resultado não é nada mal para a equipe do Cruzeiro. Que almeja mais um título da Copa do Brasil. Você é louco. Daqui a pouco não vai ter lugar para a gente caber tanto título de Copa do Brasil. Você é louco. Vamos lá. Termina essa partida. 1x0 para o Cruzeiro aqui no Engenhão. No outro jogo da semifinal. Acreditem se quiser. A América detonou o Grêmio. 4x1. Inacreditável. Let's go. Vamos de jogo de volta. Contra o Alvinegro. Carioca. Simbora. Olha o Mamanda. Que bola para o Lecaros. Tem que tomar cuidado na trave. Olha o Marcos Guilherme. Que bola para o menino Pedro. Olha o Pedro. Gol. Do Cruzeiro. Gol do Cruzeiro. Pedro. Camisa de número 9. Jolie a Bonato. Saiu cara a cara com o gatinho e meteu para o fundo do barbante. Que passe do Marcos Guilherme. Agora o Cruzeiro tem um. Dois no agregado. 1x0. Jean-Pierre vai avançando. Tocou atrás para o Pavon. Que bola para o menino Pedro. Recuou. Matheus Itaú levantou. Já perde cabeça. O gatinho de espalma. Velecaros levantou. Na trave. De novo. Vem Rony. Passe para o Pedro. Pedro Pito. O chute. Passa muito perto. Um minuto de acréscimo. A partida vai chegando a seu fim. E o Cruzeiro classificado para a final. 1x0. Tivemos alguns problemas. Duas bolas na trave. Tivemos oportunidades de ampliar. Também. Mas fica nesse 1x0. O adversário vai ser a equipe do América Mineiro mesmo. Ou seja. Clássico Mineiro. Na Copa do Brasil. Na final. Meu Deus. O Fernand Bat. Decidiu pagar a rescisão. Do zagueiro Léo. E aceitou a transferência. O jogador. A nossa única posição é aceitar. Meu Deus. O Léo vai embora. Depois de tantos anos no clube. Léo por volta de 4 milhões. O Fabio está com 42 anos de idade. E ele está catando o fino. Até agora nada de aposentar. Mas continua assim. Nesse alto nível. E esse é o time que vai enfrentar a equipe do Sporting. Cristal. Segunda rodada da Libertadores. Dessa vez fora de casa. Lá no estádio Coliseu de Los Deportes. Meu Deus. Vamos que vamos. Simbora é Cruzeiro. E vamos de Libertadores novamente. Toda hora a gente está mudando a fichinha. Se liga na escalação do Sporting. Olha o atacante aí, mano. Você é louco. Tem uns carinha aí que não parece nem ter 16 anos de idade. E essa é a escalação do Cruzeirão. Fábio, Martins, Juninho, Mamana, Everton Ribeiro, Rodrigo Dourado, Matheus e tal. Rony, Felipe Viseu, Pedro e o menino Wellington. Simbora é Cruzeiro enfrentar a equipe do Sporting Cristal que foi nosso adversário na Libertadores de 1997 que a gente se sagrou campeão. Ele estava no nosso grupo da Libertadores também. Será que é uma... Será que é o destino? Olha o Felipe Viseu já arrumou a bola para o Rony. Vem Rony avançando. Rony tocou em cima do goleiro. Vem o Rony aqui na direita. Vamos Rony levantou. Felipe Viseu por cima. Meu Deus, que bola para o Felipe Viseu se embora Cruzeiro. Olha o Viseu tentou o toque para o Pedro. Olha que tabelinha. Vem a equipe do Sporting. Fábio! É que nem vinho. Quanto mais velho, melhor esse goleiro. Está maluco. Meu Deus, que bola para o Pedro. Está na hora de presentear o Viseu para o gol do Cruzeiro. Viseu do Cruzeiro. Não deu certo na primeira jogada. Quando o Viseu tentou presentear o Pedro. Mas deu certo agora. Quando o Pedro presenteou o Viseu para o fundo do barbante. Vamos Cruzeiro. Olha o Pedro Viseu. Gol. Gol do Cruzeiro. Gol do Cruzeiro. Viseu. Felipe Viseu. Mais uma jogadinha da dupla. Que você está aprendendo a amar e respeitar. Pedro tocou para o Viseu. O Viseu tocou para o fundo do barbante. Cruzeiro 2x0. Olha o Wellington. Simbora o Wellington. O Wellington vai trabalhando. Tocou para o Pedro. Que jogada. Mas faltou o gol. Que pena. Vem Rony. Acho que o Rony vai levantar. Levantou o Pedro de cabeça por cima do gol. Meu Deus. Olha que tabelinha gostosa. Olha. Olha. Olha o Viseu. Aí foi for mim, hein. Voltou o Rony novamente. Levantou a bola. Felipe Viseu na trave. E o Wellington. Gol do Cruzeiro. Gol do Cruzeiro. Olha isso. O Wellington pegou o rebote e fez o gol do Cruzeiro. Está muito fácil jogar aqui. Cruzeiro 3x0. Vamos lá. Olha que bola para o Palácios. Lá vem. Meu Deus. O Fábio de novo, cara. Lobatou na bola. Levantou. Herrera. Gol do Esporte Cristal. Falta para a equipe do Esporte Cristal. Solta para a equipe do Esporte Cristal. Solta na bola. Fábio. Meu Deus. O que o Fábio está salvando aqui não é brincadeira. Levantou. Fábio de novo. E o Everton Ribeiro está muito cansado. Não consegue nem chegar na bola. Tocou o Maurício. Olha o João Pedro. Olha o João Pedro. Para fechar o placar para o gol. Gol do Cruzeiro. Gol do Cruzeiro. João Pedro. Ele não para de meter gol. Está aí. Cruzeiro 4x1. E salvamos, mano. Ainda teremos jogos nesse episódio da Libertadores. E podemos assumir a liderança de fato, velho. No outro jogo do grupo, a equipe do Atlético Nacional venceu a Universidade Católica. E o Cruzeiro está pau a pau com o Atlético. 6 pontos contra 6 do Atlético Nacional. Rotação do time, capítulo 1. Não temos um calendário complicado adiante, mas por isso acho bom deixar o João Pedro jogar um pouco para descansar os outros. Você tem razão. Nossos jogadores mais jovens precisam dessa chance. Olha que da hora os pessoal treinando ali atrás. Bacana. O João Pedro está metendo seus gols e com certeza vai ter mais chances no time, né, rapaziada? Todo branco contra a equipe do América. Simbora Cruzeiro. Rumo a 8. Bem mudado o América, né? Mas chegou na final e com certeza vai dar muito trabalho ao Cruzeiro. Algumas alterações, mas o time segue o mesmo. Na maioria jogam 15, 16 jogadores, né? Sempre tem algumas alterações, mas o importante é que está dando certo, né? E tomar que dê certo também. Agora na final da Copa do Brasil. Bola em jogo. Simbora Cruzeiro. Rumo a Octa. Olha aqui. Bola para o Ademir. Lá vem a equipe do Coelho. Flávio. Flávio. Que perigo. Fávio. Fávio. Ademir. Olha o América, Matheusinho. A bola tocada no meio. Ademir. Fávio. Vai acabar que não vamos mexer, rapaziada. Que bad, velho. A bola... Quando eu sair, vai para o final de jogo, velho. E vai terminar aqui agora. 0x0. Primeira partida. Algumas chances do Cruzeiro. Algumas chances do América. O Fábio salvou demais. Meu Deus. Libertadores é outro nível. É uma competição totalmente diferente das outras. Olha esse clima, gente. E pensar que o Cruzeiro vai ficar tanto tempo fora dela, né, velho. Está com o perigo de não subir. Até mesmo de cair para a Série C, velho. Nós já pensamos um Cruzeiro desse na vida real, velho. Voando. O Fábio, Martínez, Juninho, Mamana, Matheus e tal. Rodrigo Dourado. Everton Ribeiro, Rony, Felipe Vizeu, Thiago e Marcos Guilherme, mano. Olha que time, velho. Sem falar do Ricardo Goulart, Maurício, essa rapaziada no banco, mano. Bola rolando aqui no estádio do Mineirão. Vamos, Cruzeiro. Meu Deus. Olha o Juninho. O que ele fez. Olha o Fizeu. Chutou Thiago. Gol. Gol do Cruzeiro. Gol do Cruzeiro. O Juninho foi persistente demais. O vizinho tocou a bola para o Thiago e o Thiago fuzilou. De fora da área. Que golaço. Olha isso, cara. O goleiro pulou, mas não conseguiu. E o Cruzeiro 1x0. Ateuz e tal na bola. Em cima, Rodrigo Dourado de longe chutou para fora. E lá vem os caras. Duarte tocou para o Caicedo. Meu Deus. Fábio pegou o rebote. Duarte. Fábio. Invera Duarte. Rony levantou. Será que o Thiago chega para fora? Lá vem o Atlântico Nacional. Machado levantou. Foi um chute, né? Mateus e tal. Everton Ribeiro. Olha a tentativa. Thiago. Mais um dele. Gol do Cruzeiro. Gol do Cruzeiro. Thiago. O Lukaku brasileiro. Amplia para o Cruzeiro. Esse time é sensacional, velho. Eu não me canso de jogar com ele. É bom. Demais. Cruzeiro 2x0. Olha o Viseu. Que grande bola para o Rony. Vem avançando o Rony. Olha o Rony. Olha o Rony. Vai pintar o terceiro. Voltou o Thiago. É o hat-trick dele para o gol do Cruzeiro. Essa partida tem nome. E o nome dele é Thiago. Pegou o rebote do chute do Rony. E fuzilou para fazer o terceiro do Cruzeiro. E o terceiro dele na partida. Artilheiro Thiago. Cruzeiro 3x0. Sai Candelo. Entra Caicedo. Meu Deus. Trava línguas enorme. Olha o Lá. Martínez. Chute passou muito perto. Olha que bola. Sarmento chutou para fora. A bola ainda para o Palácio. Ricardo Goulart. Não conseguiu tirar. Meu Deus. Mamana vai tirar tranquilo. E terminar a partida. Cruzeiro 3x0. Três gols de Thiago. Vence a equipe do Atlético Nacional. E é mais líder do que nunca. Da fase de grupos da Libertadores. Aí sim. No outro jogo do grupo. O Universo da Católica venceu o Esporte Cristal. E o grupo de número 4 está assim. Cruzeiro 9 pontos. Líder absoluto. Segundo tal Atlético Nacional com 6. O Universo da Católica está em terceiro com 3 pontos. E o Esporte Cristal não fez nenhum pontinho. Zero pontos. Três derrotas. Sete gols tomados já na competição. A critério de curiosidade. O grupo de número 1 está assim. O River Plate e Serro Portenho. Grupo de número 2. Vélez Sáfield e Palmeiras. Grupo de número 3. Atlético Mineiro e Boca. Grupo de número 4 é o nosso. Grupo de número 5. Flamengo e Defensor. Grupo 6. Plaza Colônia e San José. Grupo de número 7. Temos Grêmio e Libertar. Nas primeiras colocações. E o grupo de número 8. Corinthians e Independiente. Ainda faltam três rodadas. Ser o mais perfeito possível. Para a gente classificar em primeiro. Com certeza ter vantagem nas próximas fases. E o episódio vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Deixe seu like no vídeo. Comenta, compartilhe. E se você for novo por aqui. Se inscreva no canal. Muito obrigado. Valeu. Falou.